A Polícia Federal já sabe que o avião que levou o narcotraficante André do Rap para fora do Brasil partiu do interior de São Paulo. É que uma imagem divulgada pela mulher do criminoso nas redes sociais possibilitou a identificação do aeroporto. O assunto é um dos mais comentados no país desde sábado de manhã, quando o narcotraficante André Oliveira Macedo, o André do Rap, deixou a prisão de segurança máxima de presidente Wenceslau, interior paulista, pela porta da frente. Informações iniciais da inteligência da polícia paulista davam conta de que, após embarcar num carro de luxo, o criminoso teria ido para o Paraná. Segundo a Polícia Federal, estas imagens fizeram cair por terra essa linha de investigação. Maquiada a jovem sorridente que faz caretas e dá risada, é Tamires de Almeida Farias, cadastrada na Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, como companheira de André do Rap desde outubro do ano passado, logo após ele ser preso em uma mansão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O narcotraficante estava foragido havia cinco anos. O vídeo, de acordo com a Polícia Federal, foi gravado em um aeroporto no estado de São Paulo e publicado em uma rede social de Tamires, onde ela usa um nome falso. Na última foto, publicada por Tamires, no dia em que André do Rap fugiu, ela diz que a fé na vitória tem de ser inabalável. A Polícia Federal não divulgou a cidade paulista onde fica o aeroporto para não atrapalhar as investigações. No vídeo, é possível ver dois caminhões de reabastecimento de aeronaves. André do Rap saiu de São Paulo por um aeroporto pequeno, ilegalizado no interior do estado. Os esforços da Polícia Federal estão concentrados agora na tentativa de rastrear voos que partiram da região com destino a países da América Latina no último fim de semana. A ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, e a FAB, Força Aérea Brasileira, foram chamadas para ajudar na investigação. Imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Maringá, no Paraná, foram solicitadas e analisadas por policiais federais. Está descartada a possibilidade de que André do Rap tenha passado por lá. A suspeita principal é de que o narcotraficante esteja na Bolívia, onde mantém contato estreito com fornecedores de cocaína. Foi nesse país que outro chefe do PCC, Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, ficou durante 20 anos foragido, comandando atividades internacionais da facção criminosa. Conforme o jornalismo do SBT adiantou, havia três meses que André do Rap dizia para outros presos que sabia que deixaria a cadeia em breve. O narcotraficante também é procurado pela Interpol. E aí E aí Obrigado.